Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês um pouco mais sobre os pedidos especiais. Tem muita gente que vê lá o botãozinho pra pedir um pedido especial, não sabe qual a diferença entre um pedido e outro. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês tudo sobre os pedidos especiais que no momento estão disponíveis aqui no S-Closer. Então bora lá, eu separei aqui pra vocês pra não confundir, não falar nenhuma informação errada. Lembrando que os valores, eles podem diminuir tanto pra mais quanto pra menos. Então eu vou deixar os valores aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também quando você acessar a sua conta lá no site da S-Closer, você vai ver os valores, tá? Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, tem 7 pedidos especiais. Pode ser que daqui um mês, um ano, dois anos, vai ter mais ou vai ter menos. Começando pelo primeiro pedido que é tirar foto extra de um produto. Pra que que serve? Vamos supor que chegou 3 perfumes na sua suíte. Quando chega itens da mesma categoria, a gente coloca, por exemplo, os 3 produtos em cima da balança, né? Os 3 perfumes nesse exemplo. E aí cadastra lá como 3 body lotion, 3 lotion na sua suíte. E tem cliente que quer enviar um por vez e quer porque quer que separe. Então nesse caso, tirar uma foto extra de um produto seria isso. Você pode pedir pra solicitar um detalhe a mais no item. Você pode pedir pra separar itens que estão cadastrados juntos. Você pode pedir pra conferir o tamanho de uma peça de roupa. Uma foto extra, no caso. Então, por exemplo, tem gente que pede pra tirar foto extra de um iPhone. Que chegou um iPhone usado, por exemplo. Ou um fone de ouvido, alguma coisa assim. Que é as fotos. Então nesse caso, não vai ser testado o produto se ele tá ligando, se ele tá desligando, se ele tá funcionando. Somente foto. Então se você pedir o serviço de pedido de foto extra pra um celular, por exemplo. Vai ser tirado somente as fotos do celular, né? De quais são as características, os danos que tem naquele aparelho. Pra você ver e aí entrar em contato com o vendedor. Ou se é aquilo que você esperava ou não, beleza? Testar produto. O teste de produto é, por exemplo, um iPhone. Você quer testar um iPhone. Você quer testar um fone de ouvido. Você quer testar uma câmera pra ver se ela tá ligando. Você quer testar, sei lá, alguma coisa que seja mais eletrônica. Assim que liga e desliga, sabe? Então você vai pedir pra testar. Lembrando que no teste de produto não vai ser tirado foto, tá? Somente vai ser testado o produto, tá bom? Tirar produto da caixa e repesar. Essa aqui, na verdade, eu não aconselho muita gente a fazer. Mas tem gente que quer. Por que que acontece? Tem clientes, por exemplo, vamos supor que chegou... Então vamos supor que chegou uma boneca pra você. É uma boneca que você tá importando, vamos supor, pra sua filha. Pra dar de presente pra alguém e não quer a caixa da boneca. Você pode ter essa opção de pedir pra tirar da caixa antes do envio e pagar. O valor que tem que ser pago por esse serviço, né? Ou então você, na hora do envio, você pede pro... Lá nas observações extras, né? Você pode ir lá e pedir, ó, por favor, retirar a boneca da caixa. Nesse caso a gente vai retirar a boneca. Se o seu envio ficar mais leve, a gente devolve o valor do frete pra você, tá? Tem gente que não quer isso. Tem gente que prefere pagar um dólar. Tem gente que prefere não receber de crédito o valor do frete. Por quê? Não sei. Transferência de itens entre suítes, né? Então vamos supor que sua suíte é 10 mil e você quer transferir pra suíte do seu primo. Por algum motivo, você não quer mais usar suíte. Aí você paga essa taxa e transferir o item de uma suíte pra outra suíte. Descarte de um produto. Jogar no lixo. A gente colocou agora entre parênteses jogar no lixo. Lixo. Vai embora. Vai pra fita. O item vai ser jogado fora. Até tem um caso que tem uma avaliação negativa em um site aí. Que a pessoa colocou lá. É um absurdo. Essa empresa é uma porcaria. Por que eu cliquei em descartar os itens e eles jogaram fora? Sim. Descartar. Descarte. Descartado. Descartando. Descarte. Lixo. Então a gente colocou entre parênteses jogar no lixo pra não ter mais dúvida. E o cliente saber que é pra jogar no lixo o item, tá? Então não é pra fazer envio. Não é pra fazer nada. Isso aqui é de graça, tá? Custa zero. Porque às vezes tem gente que, sei lá, tem um item que é perecível e quer jogar fora porque já venceu. Ou uma vitamina que já venceu. E depois se você fizer sem querer, viu que é de graça. Pô, é de graça. Vou clicar aqui. Você viu que é de graça e colocou em descarte de produto. E foi mudado o status para feito, já era. Não tem mais como rever o item, não importa o item que seja, tá? Então tome cuidado, não é porque é de graça que é pra fazer envio, tá? Não clica no que é de graça sem ler. E agora tem os dois novos no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é teste premium mais fotos e teste premium mais vídeo. Qual a diferença? O teste premium mais fotos é pra quem quer foto. E o teste premium quer dizer, a gente pode dizer que é pra especificamente celulares, mas você pode utilizar pra câmera fotográfica, pode utilizar pra, sei lá, uma guitarra elétrica. Você quer saber se ela tá funcionando. E o teste premium, a gente vai fazer o teste completo do item. Não completo todas as funções da câmera fotográfica, mas tipo, a gente vai ver se tá carregando, a gente vê se os botõezinhos tão funcionando, a gente vai ver tudo certinho. No caso de iPhone, de Samsung, de qualquer celular que seja, a gente vai desbloquear ele, vai fazer ativação do celular, né? No caso, vamos supor que você comprou um iPhone usado no eBay. Você quer ver se ele tá bloqueado, se não tá bloqueado, se o som tá funcionando, se o som não tá funcionando. Nesse caso, a gente vai passar pelo passo de ativação do celular, né? No caso, o outro teste, que é o testagem de produto, né? Que é bem mais barato, a gente só vai testar os botões e ver se tá funcionando. A gente não vai ativar o celular, tá? No teste de produto, a gente só vai realmente ligar o iPhone, por exemplo, nesse caso, né? E vai ver se tá funcionando os botões, se tá baixando ou diminuindo o volume, se a tela tá funcionando e ponto final. A gente não vai passar pelo processo de ativação, que demora muito mais pra fazer isso, tá? E daí a gente tira as fotos necessárias, se tiver que tirar 5, 10, 20, 30, 50 fotos pra mostrar algum dano, a gente mostra. Então, se o iPhone tiver bom, se o item tiver bom, a gente tira a foto de cima, do lado, de baixo, de todos os cantos, né? Pra você ver que tá bom ou não. E se tiver alguma massa de gente, a gente vai tirar uma foto mais de perto. Então, realmente é um teste premium, tá? Então, realmente é tudo mais demorado, é um serviço realmente premium, por isso que ele custa um pouco mais caro, porque ele ocupa bem mais tempo do funcionário, tá? E hoje em dia, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tem um funcionário especificamente trabalhando somente pra isso, tá? Então, tem uma pessoa que fica o dia inteiro fazendo teste de produto pra dar conta da demanda, tá bom? E aí tem o teste premium mais vídeo. No caso, se você quer um vídeo, que é bem melhor pra ver do que uma foto, né? Porque a foto, às vezes, você mostra aqui, a gente vai tirar, sei lá, uma, duas, três fotos da tela. Mas, às vezes, você sabe quando você pega o celular com a tela preta assim, aí você fica girando, que você consegue ver só quando você vai virando bem aos pouquinhos. Então, o teste de vídeo seria pra isso. Ou, sei lá, você quer ver o item funcionando mesmo num vídeo, aí a gente vai gravar o vídeo, a gente vai mostrar, a gente vai mostrar o iPhone aqui, por exemplo, na parte funcionando o volume, a gente vai mostrar pra você tudo isso, a gente vai falar durante o vídeo se tá com alguma coisa normal ou não tá normal, se é pra entrar em contato com o vendedor ou não. Então, realmente, é um teste premium, é um serviço diferenciado que eu posso garantir pra vocês que vale a pena, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, acho que um ou dois links no máximo, pra vocês terem ideia de como é que funciona o vídeo pra esse teste premium mais vídeo, tá? Eu foquei muito em celular no teste premium porque é o que o pessoal mais pede. Mas se você comprou uma câmera, se você comprou qualquer outro item eletrônico, ou até que não seja eletrônico, sei lá, você comprou uma boneca colecionável da Disney, de 30 anos atrás, e você quer um vídeo desse produto, não que a gente vai testar o produto, né, mas a gente vai fazer um vídeo pra você nesse mesmo serviço, mostrando se tem amassado na boneca, se não tá amassado, se tá arriscado, como é que tá a caixa. Então, isso aqui divide vídeos em geral. Então, pra quem compra celular e coisas usadas, né, que é o que o pessoal tá comprando muito o iPhone agora, então, pra quem comprar iPhone usado, é um serviço que eu recomendo pra ter certeza que aquele iPhone tá bom ou não, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão de pedido especial pra fazer, deixa aqui nos comentários pra gente saber se é viável a gente poder colocar mais um pedido especial aí, sei lá, às vezes tem uma pessoa que importa a guitarra, que é um serviço pra tocar o instrumento, não que se sabe, né? Então a gente pode ver a possibilidade de adicionar ou criar um novo pedido especial pra vocês, tá bom? Então não se esqueçam, não se esqueçam, já que você tá até aqui nessa parte do vídeo, não se esqueça de ver se você tá inscrito, não se esquece de ver se o sininho tá ativo, que o YouTube é sacana pra caramba nessa questão. Deixa o like no vídeo que é muito importante, compartilha nos grupos de importação que utilizam a OS Closer ou não, né? E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.